Música Uma mulher negra foi espancada na região de Ribeirão Preto por três policiais. Música Único e exclusivamente por ser lésbica e ter a pele preta. Eu sofri três abusos sexuais por conta da transição, porque pros caras eles achavam que isso era falta de homem. É muito duro você viver num mundo que já diz de cara que aquele ali não é o seu lugar, que o seu lugar é a margem. Música Eu ficava imaginando tipo quando que chegaria a minha vez de também ser assassinada, de também ser espancada. Tive depressão, tentei suicídio também umas quatro, cinco vezes. Música Falar de ativismo, né, da causa gay, LGBTQ, né, é um paradoxo. Porque por um lado a gente fala assim, gente, 2018 a gente ainda tem que legitimar, a gente ainda precisa legitimar o que é ser gay ou os nossos direitos. Ou a gente ainda tem que lutar pra ser aceito. Música 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 Esse é um lugar muito especial pra mim, né, porque esse foi o primeiro lugar que eu morei em São Paulo, morava aqui na Barata Ribeiro. Então eu frequentava muito Augusta, 12 anos atrás. Foi um lugar que eu me senti muito acolhido, assim, vindo pra cá, inclusive como um homem gay, pelos primeiros bares, baladinhas, as coisas que aconteciam aqui na rua. Música 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 A gente vive uma mentira há muitas décadas, né, que a indústria fez a gente acreditar, a indústria do medo, que é uma das indústrias que mais lucra, né, no Brasil e no mundo, que ser feliz é sonhar em ter um carro blindado, é morar num condomínio e, portanto, negar a cidade. Música E o que a gente viu nas últimas décadas foi que as nossas cidades foram ficando cada vez mais violentas, né, esse é um problema latino-americano muito forte. E o que a gente tá percebendo, especialmente nos últimos dez anos e muito impulsionado pelas novas tecnologias, é que retomar o espaço público, né, retomar a rua, faz a cidade viver de novo. Música Eu acredito que as tecnologias, quando adicionadas no espaço urbano, elas podem provocar empatia, podem estimular o coletivo. Música A gente tem que pensar bem como é que vai ser essa estrutura antifurto, né, onde a gente vai colocar... Música Tem toda a infra, né, tipo, computador, né... Música 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 Porra! Vamos estar aqui dentro do suco agora, dentro do suco? Nossa, tá lindo demais isso! A perspectiva, assim, a hora que a gente chega, uau! Posso subir em cima dela? Foi um projeto bem complexo, porque quando a gente trabalha na rua, isso é uma coisa que eu tenho aprendido nos últimos anos, tem outros desafios em termos de design. As pessoas sobem, as pessoas tentam depredar, isso não é um problema brasileiro, isso é mundial. Vai ter o cara que vai tentar dar um murro ali pra tentar tirar o cabo? Como que a gente protege esse cabo? Bahia, pode chutar aqui a caixa de soco? Pode, não tem problema. O cara vai machucar o pé, mas a nossa caixa não vai ser danificada aí, né? Não vai sair, tá soldado! Eu acho que aqui também teve um desafio muito grande, que é criar uma obra luminosa, a luminária blindada, que vai resistir à chuva, uma luminária que tivesse um foco de luz muito forte, pra que tivesse essa explosão de luz, que é o que a gente quer. Eu acho que tem um desafio muito grande de fazer essa pintura, né? Então, uma intenção, uma vontade de desconstruir um pouco a bandeira gay. E eu gosto do degradê, porque o degradê também sugere essa união, né? Essa transição, né? Quando a gente pensa em comunidade LGBT, quando a gente pensa em gênero, em sexualidade, não existe um, dois, três, existem milhões, né? E a beleza é essa diversidade, né? Que bom que cada ser humano um é diferente do outro. Eu acho que eu gostaria muito de provocar as pessoas a pensarem que todo mundo pode ser um ativista, né? Qual é a sua causa? Essa obra vai estar na rua, ela é um banco. A hora que as pessoas sentam nesse banco, elas vão poder ouvir esses depoimentos. A gente vai coletar o teu batimento cardíaco com o celular. Obrigado. Obrigado. Cada dia que a gente levanta e sai da nossa casa, a gente tá militando, seja dentro do metrô, no ônibus, na praça, no shopping, em qualquer outro lugar, pra mostrar pras pessoas que a gente é igual a todo mundo. Quando alguma pessoa, ela me elogia por eu parecer uma mulher, eu costumo corrigi-la. Porque ser trans não significa parecer uma mulher, significa ser uma mulher. Eu, pelo menos, aprendi desde muito cedo que eu ia ter que resistir pra existir. A gente entende que a gente tá no Brasil, que é o país que mais mata pessoas LGBTQ, pessoas trans, né? E, ao mesmo tempo, é que mais procura a pornografia de pessoas trans no mundo também. A gente entende que a gente vive nesse grande paradoxo de violência, que a gente ainda tem muito a que lutar. E é tão urgente a gente mudar essa postura e a gente poder se expressar, a gente poder estar numa comunidade de igualdade. Muitas outras morreram e eu tô ainda aqui despistando, né? As estatísticas, mas com várias dores. A principal função do ativismo é você conseguir inspirar outras pessoas a serem elas mesmas. Eu acho que falta mais amor, tá ligado? Você sonha com coisas, né? E a sociedade faz você pensar que sucesso tá relacionado a dinheiro. É aquilo que a gente tem, né? Mas eu fui entendendo que sucesso pra mim não é isso. Foi no meio de uma crise, assim, pessoal muito grande, assim, quando eu vi que a estrutura do escritório tava crescendo. A gente tava pegando mais projetos, mais clientes, trabalhando pra marcas grandes, pela primeira vez na vida ganhando dinheiro. E eu tava infeliz, eu tava, assim, ansioso. Eu não conseguia nem falar sobre isso, porque eu me sentia um ingrato, né? Mas por que que você tá ansioso, por que que você tá com esse sentimento, assim, quase que de culpa, uma coisa esquisita? E mudei meu estilo de vida, basicamente. A ideia foi diminuir os custos, assim, ao máximo possível, pra poder falar não. Poder escolher projetos que tivessem mais propósitos, né? Pra eu poder voltar pra essência do meu trabalho, que é investigar novas tecnologias e como a gente pode usar essas novas tecnologias pra melhorar a nossa vida, né? Pra usar as tecnologias de uma maneira afetiva. Então, foi dessa crise que eu comecei a entender que o design, ele é uma ferramenta de ativismo. E eu me considero hoje, eu me sinto hoje, uma ativista. Uma ativista da empatia, uma ativista do amor. E tento usar as ferramentas que eu tenho, que é o design, a arquitetura, pra poder trazer essas questões e esse ativismo. Ponte, acho que a gente tem um mega desafio aí, que a gente conseguir fazer a obra ficar funcionando da melhor maneira possível por um ano, né? E aí, assim, a gente tem que detalhar de que maneira a gente vai conseguir pensar na água, na chuva, no... No som. No som, no carinha que vai lá tentar, enfim, chutar e vai tentar grafitar e pichar, que tá tudo bem também, acho que a gente assume a coisa do tempo, mas o principal é a parte elétrica também, né? Como é que vai conseguir entrar. A gente vai instalar aqueles alto-falantes que vão reproduzir o batimento e a voz dos ativistas. Bom, esse falante aqui que vocês propuseram é tipo, é legal, vai rolar lá. Dá pra ouvir bem de longe, assim, acho que... Dá, dá, dá. Então, a gente tem mil watts de potência e tentar propiciar ali uma escuta que não é só uma escuta coclear, né? Mas uma escuta de pele, né? Uma escuta que chegue esse impacto sonoro na pele e não fica só como uma questão musical, mas também uma questão sensorial. Eu acho que esse é o nosso objetivo lá juntos é emocionar, que é o que a gente quer sempre, né? Impactar e acho que também um grande motivo seria despertar um pouco o ativista que pode existir dentro das pessoas, assim. E acho que essa mistura, né, do batimento cardíaco com pedaços, com trechos dos áudios que são mais emocionantes. Eu espero que, meu, o cara deite aqui, feche os olhos e ele consiga se emocionar. Talvez o coração dele bater um pouco no mesmo ritmo do coração dos ativistas aqui, né? Sempre caracterizaram, pintaram as pessoas LGBTs como se fossem pessoas pecadoras, pessoas criminosas, pessoas doentes. A cada dia, praticamente, uma pessoa LGBT é assassinada por crimes de ódio. Então, se tem uma palavra pra mim que pode resumir o que é o ativismo LGBT, é uma luta por liberdades. Liberdade de ser quem se é, liberdade de amar, liberdade do desejo, a liberdade do corpo. A liberdade, enfim, da gente poder viver em sociedade, em diversidade, sem afetar de maneira nenhuma e controlar o corpo e a existência do outro. Música Simone de Beauvoir já falava isso em 49. Você não nasce mulher, você torna-se mulher. Ela falava do sexo dado. Ou seja, quem é que disse que a sua vagina vai dizer que você é delicada, humana, sensível, que você gosta de rosa, que você gosta de homem, que você quer casar e ter filhos? E quem é que diz que o meu pênis define que eu vou ser agressivo, que eu vou ser um macho alfa, que eu vou ganhar as coisas na luta, que eu não vou chorar, que eu vou reprimir os meus sentimentos? Essa norma não é a natureza. A natureza é a aceitação. Música Se todo mundo puder ser, de novo, um pouco ativista, qual é a tua causa? Você vai lutar pelo fim das mudanças climáticas? Você vai lutar pela igualdade de gênero? Tem tanta coisa que a gente precisa lutar, o mundo está tão perdido, né? Eu acho que se pelo menos uma pessoa se emocionar com essa obra e tiver vontade de fazer mais ativismo, pra mim já valeu tudo o que a gente está fazendo aqui. Meu coração bate como o seu. Meu coração bate como o seu. Meu coração bate como o seu. Eu Samhão. Meu coração bate como o seu. Meu coração bate como o seu. É de novo. Num. Legenda Adriana Zanotto